Casa para o Minas por 3 a 0. Contra-ataque, vem o Marechal, clareou o Vítor, bateu para o gol, jogou para fora! Bola tocar atrás do pé de ferro, foi bem rabisco, dominou, ajeitou, ela passou bem, chute para o gol! Gol! Passa e a bola passou, e aí? O Marcelinho vem de frente, manda a bola para o fundo, o gol! Aberto o placar do Neibraga! Zero para o Marechal, um para o Tubarão, Leonardo Sesso! Maior perigo, opa! Olha a pancada! Golaço! Gol! Autorizado, partiu o pé esquerdo, uma bomba, golaço! Gol! De pé esquerdo, de antes do meio da quadra, olha de onde ele manda! No meio da quadra, uma pancada, o goleiro só espiou, o Gustavo só olhou de novo! Traz para o meio, se apresenta, recebe o Kaique! Passe errado, recuperação, clareou o Pesquero, gol de empate! Gol! Ele dominou, clareou o belo drible do Victor de Pesquero, bateu o cruzado sem chances para o Bina! Dois para o Marechal, dois também para o Tubarão, Sesso! Tudo aquilo que o Marechal não queria que acontecesse, uma jogada que eles estavam com a posse de bola... Rabisco, carregou, bom toque, vai rodando bem, aposta de bola, tira do Tubarão, pé direito, bateu para o gol! De boa, defesa do goleiro para você, de novo no replay! Por baixo, faz o corte, vem o Marechal, em busca do terceiro, ajeitou, que cheiro é cruzado! Valeu como um gol essa defesa do Gustavo, olha ali! Sei lá, passa o Gilvan! É o lançamento longo, passe errado, recuperação! Boa tabela, Feroz, ajeitou! Gilvan na trave! Ó, calma, que frieza, hein?